Uma coisa que a primeira coisa que eu acho, que eu sempre fico em dúvida assim, em termos de espiritualidade, seja ela qual for, é porque, por exemplo, você deu alguns exemplos de espiritualidade como, por exemplo, se preocupar com a próxima geração ou não mandar o cara àquele lugar no trânsito. E aí a gente cai num lugar de código de conduta, né? De amar o próximo, etc e tal, que é como a gente se comporta na nossa sociedade ou perante o outro, etc e tal. E isso é uma coisa que acho que de uma maneira mais difundida, se você perguntar pra alguém que respeita os seus pais ou amar o próximo e tal, é uma coisa que as pessoas podem não fazer, mas que tá estabelecida como algo do bem ou algo que deva ser encorajado, é mais, eu acho assim, que é mais de conhecimento popular, assim, né? Mesmo que nem todo mundo cumpra. Agora, o que me confunde mais são duas coisas, uma, você falou de domínio, de cima pra baixo, né? Como se o tempo, que é espaço, nos dominasse de uma maneira ampla e geral como sociedade, mas que eu fico confuso, por exemplo, que existe esse domínio que, entre nós, a gente meio que sabe que tá acontecendo, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas se aquela via agora tem um radar, você precisa passar abaixo de 40 km por hora e você tá sendo dominado porque aquilo vai ter uma punição se você fizer algo diferente daquilo. Mas tá dentro do contrato social que a gente peça pra que um grupo pequeno nos regularmente pra que isso não vire uma barbárie, desde muito tempo atrás. E aí, a minha dúvida é, esse domínio que você fala e tudo mais, a parte que domina, ela tem consciência que é um domínio muito além do concreto? e se ela tem essa consciência, como que ela se estabelece, né? Quem são essas pessoas? E se elas recebem informações de outros lugares pra manter esse domínio, como elas são escolhidas, né? Ou elas são de lá, não sei, não sei como funcionaria isso. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas... Sim, é porque a primeira vez que vocês escutam isso é um choque, porque a gente não percebeu, mas a gente tá... A Terra, ela é uma nave, ela é uma nave do tempo. Então, se a gente tá dentro de uma nave... Então, a gente tá querendo andar de nave, a gente tá dentro de uma nave, só que a gente não percebe que tá nessa nave. Quando você chega... Quem chega aqui primeiro, então, quem percebeu isso, quer dizer, já existia essa consciência de que isso aqui é isso. Então, ela tá navegando no tempo, né? E por isso que a gente percebe o tempo. Então, quem percebe o tempo é a mente. Então, quem domina a nossa mente sabe disso. Então, nós nos prendemos aqui. Vamos pensar que a gente tá preso dentro de uma... Desse lugar que, tipo... Nós estamos viajando, só que a gente não percebe nisso. Temos uma mente que percebe. Quem é essa mente é a nossa alma. Nossa alma, ela capta essa... É uma coordenada. Como se você estivesse sentado num avião, vamos pensar assim. Você não precisa pilotar o avião pra saber que o avião tá no ar e sentir que você vai chegar no lugar quando o avião... É a mesma coisa. A Terra é a mesma coisa. Se a gente fosse comparar, pra ficar uma analogia mais simples, que a gente estivesse dentro de um avião. Você não precisa pilotar o avião pra você subir num avião. A Terra é a mesma coisa. A gente não precisa saber todos os comandos que estão ali. Mas quem tem essa inteligência falou, bom, deixa eu dominar essa nave aqui, bagunçar o quadradinho aqui, né? Todos estamos falando de extraterrestres, sim. Então, se o assunto é pra entrar em extraterrestres, é extraterrestre, né? Então, todos nós somos extraterrestres, de alguma forma. Porque é extra da Terra porque a gente não é da Terra. Então, seres vieram de vários planetas. Então, tem planetas acima da Terra e tem planetas abaixo da Terra. Então, quem nos domina não tem espiritualidade. Isso que é muito legal o assunto que a gente começou. Então, ele tem tecnologia, tem inteligência, mas não tem espiritualidade. E a gente vê no dia a dia aqui. Não tem gente que estudou em faculdades, pessoas que vieram de uma família com poder aquisitivo melhor. Mas, como a gente falou, são escrotos no comportamento. Então, vamos pensar que a espiritualidade nos coloca diante do outro, podendo aplicar, voltar a ter uma boa conduta. Porque é bom ser bom. Quem que quer ser pisado, humanamente falando? Se você pegar e reduzir qualquer ser humano, mais escrotos desse planeta hoje, a uma criança de dois anos, será que você teria a coragem de chutar a cabeça de uma criança? Então, o que nós temos com esse desvio do tempo, vamos chamar de desvio da norma, do tempo biosférico. Então, com esse desvio do nosso cérebro, nós não conseguimos mais operar com o cérebro feminino. Pode perceber hoje como o movimento feminino está muito exacerbado, né? Em todo mundo. Todos os seres estão buscando isso. Porque é o feminino que recebe a vida, que recebe essa energia. Então, e a Terra é um planeta feminino. A energia dela é feminina. Gaia é o espírito da Terra. Então, a Terra tem uma... Por isso que você fala, é a nave-mãe. Ela tem uma... Por que que ela faz? Ela recebe todos os seres aqui para se desenvolverem biologicamente e experimentarem a diversidade. Só a gente olha a natureza. A biodiversidade nossa é impressionante. Então, a Terra, por ela ser uma... Vamos pensar assim, uma entidade. Ela é uma entidade que doou o corpo dela para que se desenvolvesse outros seres. Então, quando chegam aqui colonizadores... Vamos pensar que chegaram raças extraterrestres e colonizaram a Terra? Sim, ela foi colonizada. Então, vamos dominar. Porque aqui é a densidade, aqui a gente pode fazer mistura de material genético. Então, a gente é Deus aqui. Então, o tanto que na antiguidade, né? Os próprios Anunnakis enganaram Anunnakis. Por isso que é bem importante falar. Porque senão a gente também generaliza. Ah, todos os Anunnakis. Não, Anunnakis... Nesse livro, Código dos Pleiados de Anos, eles mostram, né? Ele fala como os Anunnakis enganaram também Anunnakis. Porque, na verdade, essa questão do domínio está dentro de nós. Por medo. Por que que a gente quer dominar o outro? É uma coisa se você pegar. Por que que você quer dominar o outro? Por medo. Por medo. Não é por outra coisa. Por ganância. Aí, depois, vem toda a ladeira abaixo a falta de conduta. Então, quando a gente acessa de novo os nossos códigos primários, então, a lei do tempo, ela vai te resgatar porque foi tirado isso da gente. Então, vamos esconder isso aqui deles pra eles não esquecerem. Vamos pegar isso aqui pra eles não vão lembrar mais. Vai ficar um monte de gente confusa na terceira dimensão. Vamos fazer um caos. Vai virar uma zona. Né? Cada um se batendo, procurando ser melhor que o outro e ficou todo mundo preso aqui. Então, isso é chamado de queda. Toda a ladeira abaixo da banda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma